Tornaremos na sequência o próximo item. Item 2. Processo 48.500.0055.38.2017.52. Trata-se do resultado da audiência pública 73 de 2017, que foi instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do submódulo 10.6 do PRORET, relativo à coleta de informações periódicas no âmbito da distribuição de energia elétrica. O relator é o diretor André Pepton da Nóbrega. A resolução normativa 4.35.2011 define a estrutura dos procedimentos de regulação tarifária, prevendo o submódulo 10.6 em informações periódicas. A chamada nº 18.2013 do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do P&D da ANEL viabilizou o projeto estratégico denominado Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico, Ciasi, que contém, dentre os vários módulos, o Cadastro Nacional de Distribuição, o CND. Em fevereiro de 2018, foi finalizada a estrutura do Banco de Dados, constituindo o CND com previsão de hospedagem das informações das distribuidoras em meados de 2018. A ANEL, em 5 de dezembro de 2017, instaurou a audiência pública 73 de 2017, realizada de 7 de dezembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018, objetivando aprovar o submódulo 10.6 do PRORET, que trata da coleta de informações periódicas da distribuição a serem armazenadas no CND do Ciasi. Mais duas siglas para o nosso dicionário de siglas. Em 29 de janeiro de 2018, o processo foi redistribuído por sorteio a essa relatoria. E, após a análise das contribuições apresentadas na audiência pública 73, a Superintendência de Gestão Tarifária elaborou a nota técnica 106, de 25 de abril de 2018, apresentando a minuta do submódulo 10.6 do PRORET e propondo a sua aprovação ao relatório. Que os itens 2 e 3 tratam de resultados de audiências públicas e a Procuradoria avistou as minutos de resoluções normativas, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, a Superintendência de Gestão Tarifária explicou que o submódulo 10.6 do PRORET regulamentava o encaminhamento das informações pelas distribuidoras, item 4, pela Câmara de Comercialização de Energia, o item 5 do submódulo, e pelo ONS, o item 6. Nesse contexto, a SGT buscou maior publicidade e transparência aos dados solicitados pela ANEL, criando maior rigidez na alteração de estrutura de dados e de responsabilidades para o correto dimensionamento dos custos alocados no processo de coletas e envio de informações periódicas. A Superintendência esclareceu que as informações deviam ser previamente repassadas à ANEL para se tornarem públicas, cabendo à agência, como sujeito de direito público, a responsabilidade pelo sigilo dos dados solicitados, conforme a Lei 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Atualmente, a ANEL recebe informação das distribuidoras por meio do Sistema de Acompanhamento e Informação do Mercado de Regulação Econômica, o SAMP, regulamentado pela Resolução 674-2002. A SGT, no entanto, observou que a necessidade de informação aumentou consideravelmente nos últimos anos, inclusive para subsidiar o processo tarifário das concessionárias. Pontua a Superintendência da ANEL que, passado 15 anos da implantação do SAMP, a demanda por informações aumentou significativamente, tanto em complexidade quanto em quantidade, ao tempo em que se observa evoluções de software e hardware, mudando o paradigma da forma como utilizamos a informação. Nessa circunstância, a Superintendência propôs a extinção do SAMP, em 31 de dezembro de 2019. Então, está dando todo o tempo necessário para que se faça essa transição, e substituindo, então, o SAMP pelo Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico, que é o CIASE. Isso tudo a partir de 1º de janeiro de 2020, a eficácia. Observa-se, no entanto, que a proposta previu a coexistência de dois sistemas para teste de consistência ao longo de 2019. Contribuições dos agentes. Então, o resultado global da avaliação das contribuições da audiência pública 73-2017, pela SGT, está demonstrado na tabela 1. Então, está aqui as 12 instituições que contribuíram, totalizando 44 contribuições, das quais 20 aceitas integralmente, 14 parcialmente aceitas, 3 não aceitas, 6 não aproveitadas, no seu objeto da audiência pública, e uma que já tinha previsão no regulamento. E o quadro mostra a contribuição dos agentes para os 15 tópicos avaliados na audiência pública 73-2017. A gente apresenta o quadro 1, que é a contribuição de cada agente em relação aos 15 tópicos avaliados. E sobre o prazo de carregamento das informações. A SGT acatou as contribuições dos agentes de prorrogar a entrega das informações referentes a 2018, considerando o cronograma de implantação da estrutura de tecnologia de informação do CIASE. A data limite sugerida foi 31 de janeiro de 2019, conforme a contribuição da CEMIG. Sobre a redução e possegação do histórico de dados, a superintendência também acatou a proposta de alterar a data limite de envio das informações referentes a 16 e 17, para 31 de julho de 2019, consoante a contribuição da CEMIG, considerando a necessidade de se manter o histórico mínimo de 4 anos para avaliação entre ciclos de revisão. Então, a gente está exigindo um histórico de 4 anos para trás, nessa nova plataforma, e está sendo dado o prazo de 31 de julho de 2019, para que os dados anteriores sejam encaminhados. Sobre a pós-tergação do envio de dados mensais, a proposta manteve o prazo de entrega das informações para o último dia do mês subsequente ao de competência, porém suprimindo o termo dia útil, sugerido na abertura da audiência pública. Ao acatar parcialmente as contribuições dos agentes, a SGT ponderou que uma extensão dos prazos estabelecidos acarretaria em pós-tergação dos repassos dos encargos da CDE, em dissonância com o que está previsto no submódulo 5.2 do PRORET. Sobre os dados de mercado da BDGD, a superintendência alegou que a contribuição sobre os dados de mercado da base de dados geográfica da distribuidora não podia ser aproveitada, pois dependia da revisão do submódulo 10, que é Sistema de Informação Geográfica Regulatória do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Sobre o curso do extrator, como o curso do projeto PID-Ciasi, a SGT pontuou que, segundo o Manual de Pesquisas e Desenvolvimento de PID, o curso do desenvolvimento do extrator de dados não podia ser incluído no projeto Ciasi, assim considerou a contribuição não aplicável. E dados do contrato de uso do sistema, a BRAD, a ENERGIS, a Neoenergia, sugeriram a inclusão da tabela com variáveis referentes a dados de pagamento de conexão com outros distribuidores. A superintendência não acatou a contribuição alegando que, após a consolidação da informação, realizaremos a avaliação da conveniência e oportunidade da inclusão das informações de contrato de uso do sistema de distribuição das distribuidoras supridas, bem como definição das informações contidas e horas suprimidas na tabela 16. Sobre subsídios, a BRAD, ENERGIS e a Eletropal pleitearam a inclusão de variáveis referentes a subsídios. A SGT acatou o pleito, complementando que as informações estavam em consonância com o submódulo 5.2. Sobre informações de competência anteriores, então, a superintendência esclareceu que essa contribuição estava prevista, segundo a tabela 4 da proposta, do submódulo 10.6 do PRORET. E sobre a data de pagamento e rota de leitura, a exclusão do campo rota-leitura e da obrigatoriedade de envio da data de pagamento foi acatada, considerando a complexidade do levantamento e a sua subjetividade que está associada. Sobre a CNAE, a SGT acatou a contribuição da CEMIG para o campo Código CNAE, que passou a apresentar Código Zero quando não aplicável. No que diz respeito ao refaturamento, CEMIG e Neonergia solicitaram critérios específicos para o envio de dados referentes a competências anteriores e a retificação de informações encaminhadas. As contribuições foram parcialmente acatadas pela superintendência, que alegou que o refaturamento está classificado como refaturamento tipo 1 e refaturamento tipo 2, com correspondentes à adequação textual. Contudo, a avaliação da responsabilidade da distribuidora caberá, no caso, em concreto. Sobre mês de refaturamento, mês de faturamento, a SGT adotou o pedido de esclarecimento da Neoenergia, explicando que a proposta consistia em considerar o mês de competência como o mês de referência da fatura, consoante o módulo 11 do PRODIST. Sobre supressão do pedido de tarifa, as contribuições da Eletropaulo e da CPFL foram acatadas mediante a consolidação de propostas de alteração do escopo da tabela 11 do módulo 10.6 do PRORETE para receita faturada, sem incidência de tributos e de consolidação das receitas da fatura em tabela única. Aqui tem demais considerações sobre dados decimais e sobre dados provenientes da CCE. Bom, com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.005538.2017.52, voto pela emissão de resolução normativa Minuta Nexus, que aprova o submódulo 10.6 do PRORETE, que regulamenta o envio de informações periódicas pelas distribuidoras, pela CCA e pelo ONS, e revoga, a partir de 31 de dezembro de 2019, a resolução 674, que trata do CIASE, que é o Sistema de Inteligência Analítica do... Não, revoga a resolução 674, permitindo que o sistema de inteligência analítica do setor elétrico CIASE e o Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para Regulação Econômica, o SAMP, coexistam em 2019, para teste de consistência do CIASE, que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2020. É o voto. Em discussão. Eu tinha um ponto aqui a considerar, eu acho que é um grande passo, a gente regulamentar e consistir as informações que são pedidas dos agentes, tanto do ONS, da CCE e da distribuidora. Agora, um passo importante, é a gente ir além e fazer a distribuição dessas informações que são capturadas da distribuidora internamente, para que o canal seja único e exaustivo. Ficam essas informações por meio do CIASE, que está sendo controlado pelo SGT. Agora, a gente tem que trabalhar internamente para que a SGT permeie condutos e abasteça as superintendências da ANEL, para que não haja uma nova cobrança de dados de outras superintendências, o que gera um retrabalho grande para os agentes que têm que encaminhar os dados. Eu não sei como é que está esse passo, se vocês já estão estruturando isso. Claudio, você quer comentar? De qualquer forma, essa questão da gestão da informação, ela está tratada, em alguma medida, endereçada no planejamento estratégico, dos objetivos lá, algumas iniciativas apontam nessa direção. Se não me engano, até é uma das iniciativas que é coordenada pela Secretaria-Geral. Mas você tem toda a razão. Hoje é um fluxo dessas informações, eu acho que ele tem que ser racionalizado para não demandar a duplicidade dos agentes. Esse é o princípio do CIASI mesmo, que ele concentre a grande parte das informações, seja um sistema robusto, que vai receber muitas informações das distribuidoras, e todas as informações também vão estar em bancos de dados aqui na agência. Então, já tem sido feito um trabalho junto com a SGI, para que essas informações não ficam insoladas dentro de cada área. Ela vai estar consistida em bancos de dados e disponível para todo mundo. está sendo trabalhado nesse sentido. Isso é uma preocupação importante para que novas áreas da agência não peçam por uma outra maneira dados à distribuidora, que se concentrem no CIASI e o CIASI abasteça adequadamente a informação e distribua internamente o que é necessário pelas áreas. Acho que a gente dá um bom avanço nas informações com que trabalhamos. Sem dúvida. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar o submodo 10.6 dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE, que regulamenta o envio de informações periódicas de distribuição pelas distribuidoras de energia elétrica, pela CCEE, pelo ONS, também decidiu por revogar, a partir de 31 de dezembro de 2019, a resolução 674 de dezembro de 2002, permitindo que o sistema de inteligência analítica do setor elétrico, CIASI, e o sistema de acompanhamento de informações de mercado para regulação econômica, o SAMP, coexistam para testes de consistência ao longo do ano de 2019. Próximo item.